Fala rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild E no vídeo de hoje não é simplesmente pra uma caçada, mas é pra um convite Iria convidar vocês pra participar do desafio do peru Vamos ver quem pega o peru na maior distância aí galera Mas eu vou explicar certinho sobre esse desafio É um desafio que tá sendo feito pra todas as plataformas Então dessa vez não tem como a galera do PS4 falar que não ganha nada no meu canal Porque eu não faço sorteio né Mas no desafio todas as plataformas estarão participando PC, Xbox e PS4 O desafio vai consistir no seguinte galera Como vocês estão vendo aí no bannerzinho Tá falando que ganha o tiro mais longo no peru Desde que acerte coração ou cérebro O cérebro no caso vale se acertar crânio tá Eu coloquei cérebro aí só pra ilustrar a parada Mas acertou crânio tá valendo Porque é bem difícil da headshot no peru a uma longa distância Então acertou crânio tá valendo Falando um pouco aqui das premiações O primeiro lugar vai levar 100 reais em gift card O segundo lugar vai levar 60 reais em gift card E o terceiro lugar vai levar 30 E além desses prêmios vai tá rolando um prêmio por fora aí galera Que são 30 reais em gift card Pra quem acertar um peru de pele rara na cabeça ou no coração E esse prêmio é cumulativo Vamos supor que um peru normal você já tá concorrendo ali Tá ganhando o primeiro lugar do desafio Você acertou ele a 400 metros Mas você conseguiu acertar outro peru E esse de pele rara a 200 metros Com um tiro na cabeça ou no coração Já vai tá acumulando e você vai ganhar 130 no caso Beleza? Ou se você não tá entre o páreo dos perus normais aí Mas tá no... Mas achou um peru de cor rara e matou E é o único por enquanto Você tá levando os 30 aí de gift card também Espero que tenha ficado claro pra vocês Vai valer a premiação normal Mas se além do peru normal Você conseguir pegar um de cor rara com o mesmo tipo de disparo Acumula e você ganha mais 30 Ou no caso se você não conseguiu pegar nenhum normal Mas achou esse de cor rara e acertou cabeça ou coração Você posta lá na sala do discord Que vai tá valendo pra você esses 30 contos E galera pra tá participando Você vai ter que matar o seu animal E postar sua foto na sala desafio do peru Que tem lá no meu discord Se você usa Xbox, PS4 Ou até mesmo PC E nunca usou discord Cara, é só um programinha Baixa ele só pro desafio Depois você deleta Mas tem que ser no discord Se não for, não tá participando E pra tá participando É muito importante que você print, galera Deixa eu matar essa cabra aqui Eu vou lá buscar e mostro como que você vai fazer o print Tamo chegando aqui na cabra Eu vou mostrar pra vocês já como que você vai fazer o seu print O primeiro print não tem segredo, galera Você vai chegar no animal que você matou No caso o peru, né Eu matei a cabra só pra mostrar Essa tela aqui, ó Você vai printar essa tela Beleza, tá printado Pode fechar aqui, aceitar, taxidermizar Não sei o que você vai fazer com o seu bicho E agora você vai entrar aqui, ó Em códice Deixa eu achar o códice Registro de caçadas Últimos abates e recolhimento Tá vendo aqui a cabra que eu matei, ó Tem a pontuação dela Tudo certinho O horário também Printo isso aqui e mando junto Essas duas fotos Tem que ser mandado até uma hora após o abate Se você demorar mais que isso Aí você simplesmente não vai tá participando Se postar, a sua imagem vai ser deletada Tem que ser uma hora no máximo Após o abate Matou? Tira os prints, vai lá e posta Se você joga no Xbox ou no PS4 Tem que ser captura de tela Não adianta você pegar o celular Tirar a foto da tela Se você postar lá Não vai tá concorrendo Você pode ter matado o bicho a 420 metros Tirou a foto da tela Não tá concorrendo É print É print Que fique claro E como eu disse agora há pouco Que tá escrito cérebro aí Mas vale o crânio, né Tem que ser o headshot no caso O coração também tem aquele esquema Se você acertar o coração e o pulmão Tá valendo, tá Desde que acertou o coração Não me importa o outro órgão que você acerte Mas tem que ter o coração sendo acertado aí No tiro Falando agora das datas, galera O desafio começa no dia 8 Ou seja Dia 7 11h59 Virou pra meia noite Já tá valendo Porque meia noite já é dia 8 E aí começou o desafio A partir do dia 8 Você já pode começar a ir atrás dos bichos aí E assim que você for pegando Uns abates que pode estar participando Você vai apostando lá na sala do Discord Você não precisa postar todos os abates que você fizer Só posta o que tá no páreo Mano, se você pegou um Que não se enquadra no primeiro, no segundo e no terceiro lugar Não tem porque você postar Você vai postar lá E ninguém vai ligar Então só poste foto na sala do Discord Se o seu animal estiver entre o primeiro, segundo e terceiro lugar Ou No caso do animal de cor diferente Aí você posta Se tem lá um animal com 400 metros em primeiro Um com 300 em segundo Um com 200 em terceiro Você pegou um com 150 Não faz sentido nenhum você postar Então não vamos tumultuar o desafio, galera Pegou um animal lá que você quer mostrar pros seus amigos Manda pra eles Mas não precisa postar na sala do desafio Porque isso só vai atrapalhar Beleza? Vamos deixar o negócio organizado E o desafio vai até o dia 12 Então no dia 12 até as 11h59 da noite Tá valendo Virou pra meia noite Dia 13 acabou Então é por isso que eu preciso dos dois prints, galera Pra saber que você pegou esse animal Nos dias do desafio Se você usa hack, cara E usar durante o desafio Como já aconteceu Você simplesmente vai ser desclassificado Por mais que você pense Que a gente não percebe A gente percebe Eu já cansei de tirar gente de desafio E excluir do Discord Porque eu uso hack Então É aquele esquema Eu faço desafio pra comunidade Se você usa hack Continue usando Só não participa Porque se participar vai passar vergonha Galera, e agradecendo aqui Ao Lucão Ao Nobre Galera, TheFourBoys Ao Diogo Carmo E ao Saluste Otávio Eles que mandaram uma graninha Lá no PicPay E com essa grana Eu fiz a premiação do desafio Essa galera que ajudou Então muito obrigado a eles De coração mesmo Sem eles Esse desafio Não ia existir E é isso, galera Um desafio Com mais de 200 reais Em prêmios Pra você simplesmente Se divertir Jogar E ainda ter chance de ganhar Mano Eu escolhi esse tipo de desafio Porque você não vai precisar Ficar caçando o animal O tempo todo Não vai ser chato Você vai pra Silver Heed Peek Seja no multiplayer Ou no single player Vai fazendo sua caçada normal E leva uma 22 ali Mano Viu o bicho? Viu o peru ali? Se tenta matar Errou? Continua andando Vai caçando outros bichos Achou ele? Mata Você não vai precisar Ficar caçando só peru Só peru Senão você vai deixar O seu desafio chato Agora como que eu vou sair aqui Eu não sei, né? Deixa eu dar TP pra outro lugar Pera aí que eu tô caindo aqui Acho que todas as informações Já foram passadas Eu espero que Vocês Tenham entendido tudo Se não entendeu Manda nos comentários aí Que a gente responde Eu vou deixar o link do Discord Na descrição Pra vocês entrarem lá Lembra que na hora do desafio Esses prints Tem que ser postados Na sala desafio do peru Beleza? Se você pegou algum outro Que não se encaixa no desafio E quer postar Posta em outra sala Lá pra trocar ideia com a galera Mas no desafio do peru Eu peço que postem apenas Os animais Que estão concorrendo Ao primeiro, segundo Ou terceiro lugar do desafio Ou até mesmo Na parte do animal De pele rara Escapou disso Já era Muito obrigado a todos Por terem assistido até aqui Tamo junto Se puder compartilhar Esse desafio com seus amigos Que joga É muito importante Porque assim Toda a comunidade participa Ou pelo menos A maior parte dela Mais uma vez Obrigado aos apoiadores Nóbrega Diogo Carmo Salustio E o Lucão Tamo junto Bora pro desafio Rapaziada Eu vou ficar só chupando o dedo Porque eu não vou poder participar Mas enfim Tamo junto E eu espero que Depois desse aqui Role mais desafio Tudo depende de vocês Rapaziada Se vocês gostarem E participarem Pode ser que venham mais desafios Beleza? Tamo junto Valeu Falou Até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON